A gente vai vir aqui falar sobre o Léo Godói, rapaziada, mas eu queria antes começar um debate que eu acho que é um debate provocativo, mas um debate legal, sobre individualidade e coletividade. E acho que é um momento importante da gente estar falando isso, porque a gente está falando de um momento que de alguma maneira, coletivamente, o Atlético está se formando, né? O Atlético está iniciando uma trajetória que vai perdurar a temporada de 2024 inteira e essa trajetória consiste na formação de um time que saiba ser um time, né? Porque se forem só 11 jogadores, em algum momento eu acho que vai faltar para o Atlético. Eu acho que em algum momento a gente vai olhar e vai entender. Cara, 11 jogadores dentro de campo não formam um time. Você precisa ter um entrosamento, você precisa fazer esses jogadores dialogarem, você precisa fazer esses jogadores interagirem, você precisa fazer esses jogadores formarem um corpo coletivo que funcione de maneira harmônica. É basicamente isso. Você precisa que seu time funcione como se fosse uma verdadeira sinfonia ali, né? Eu acho que o trabalho de um treinador é um trabalho de um verdadeiro maestro de fazer o cara do violoncelo, o cara da harpa, o cara do violino, todos trabalharem juntos. E no final das contas o trabalho de um influencia diretamente no trabalho do outro. Se você for pensar no time do Atlético, uma boa partida do Zappelli influencia numa boa partida do Canóbio. Uma boa partida do Canóbio influencia numa boa partida do centroavante, dessa vez é o Mastrani, mas já foi o Vitor Roque. Uma boa partida do Gamarra influencia numa boa partida do Thiago Heleno, do Pedro Henrique. E você vai ver essas conexões aumentarem conforme esse lado coletivo for mais forte. Daqui a pouco você vai entender que, por exemplo, um bom jogo do Zappelli, de alguma maneira, passa por um bom jogo do Esquivel, que passa por um bom jogo do Filipinho, que passa por um bom jogo do Godoy. Você vai ver essas linhas conectando ainda mais a equipe de maneira mais constante. Então, a coletividade dentro de uma equipe de futebol é muito importante, assim como a individualidade. A individualidade também é um ponto de grande necessidade para qualquer time. Porque quando a gente fala sobre individualidade, a gente fala sobre meios de desequilíbrio. Meios de você, de alguma maneira, tentar em um esporte que cada vez é mais equilibrado. E a gente tem, por acaso, o Campeonato Brasileiro ganhando cada vez mais essa noção de equilíbrio. A gente tem um caminho que, se você tem um jogador que desequilibra, você está muito mais perto da vitória do que seu adversário. Você teve, por exemplo, no último campeão brasileiro, um Ender que sendo uma peça desequilibrante. Mas quanto mais jogadores desequilibrantes você tiver na sua equipe, melhor. Não precisa ser só o centroavante, não precisa ser só o camisa 10. A gente sabe que o Zapeli é desequilibrante na maneira dele. A gente sabe que o Maestrani pode ser desequilibrante da maneira dele. A gente sabe que o Christian pode ser desequilibrante da maneira dele. O Campeonato Brasileiro pode ser desequilibrante da maneira dele. Mas eu quero que o Bento seja desequilibrante. Eu quero que o Godoy seja desequilibrante. Eu quero que o Gamarra seja desequilibrante. E o Godoy, ele chega num momento que o clube ainda está ganhando essa noção de coletividade. E vem sendo até bem interessante porque a gente está caindo para um lado de jogadores fazendo posições e funções que não necessariamente são suas funções originais. Mas o pensamento do Osório, pelo menos na minha visão, é de a característica desses caras vai potencializar o coletivo. A capacidade de espaço, por exemplo, de um Vinícius Cauê vai fazer essa bola chegar melhor ao Bruno Zapeli. Então só isso já é uma intenção coletiva ali. A capacidade de abrir espaços do Julimar pode fazer um Eric, um Christian entrar na área para finalizar. Então você tem uma arte manha coletiva ali, uma estratégia coletiva. Então o Godoy, ele chega nesse momento que o Osório está quebrando a cabeça. E acho que o Osório vai inventar com o Godoy também. Acho que o Osório vai buscar que o Godoy, ele jogue mais de uma função, mais de uma posição, mais de um setor. Eu imagino claramente o Godoy como lateral, o Godoy como meia, o Godoy como ala. Porque tecnicamente é um jogador que tem questões para isso. Mas eu acho que principalmente a chegada do Leo Godoy fala muito sobre individualidade. E acho que isso é muito importante. Porque a individualidade, cara, foi algo que fez falta para o Atlético em alguns momentos da temporada. E quando a gente fala de um Leo Godoy, a gente fala de uma individualidade muito significativa. Ah, mas ele é lateral. Como ele vai desequilibrar? Cada vez a gente tem mais laterais sendo influentes e influentes e influentes em grandes times do futebol mundial. Qual é o papel do Alexander Arnald? Qual é o papel, enfim, do Théo Hernandes, do Milan? Qual já foi o papel do João Cancelo? Qual foi o papel do Alfonso Deixos? Porque são jogadores que são laterais, mas não se contentam em ser só laterais. Eles acabam defendendo de maneira muito sólida como um lateral seguro. Eles viram bons meio-campistas porque tem essa capacidade criativa acima da média. Eles atacam pelo lado como verdadeiros pontas. Eles pressionam bem. Eles ocupam bem o corredor. E quando a gente vê jogadores sendo influentes, jogadores sendo participativos de maneira significativa no jogo, a gente acredita que essa individualidade pode ser cada vez mais um diferencial para que o Atlético ganhe partidas. Porque o Godoy chega exatamente para isso. Para ajudar o Atlético a ganhar partidas. Para fazer com que o Atlético se sinta mais confortável na hora de decidir jogos. Nos momentos mais decisivos dos jogos, a gente precisa que essas individualidades apareçam de maneira até mais forte do que a coletividade. Porque, cara, uma jogada foda coletiva que acaba resultando no gol, você vai ter uma, duas, três vezes em uma partida de futebol. Mas quando você fala de uma jogada de um jogador, você pode ter várias possibilidades. Mas você precisa estimular coletivamente e estimular também mentalmente para que esse jogador tente, para que esse jogador arrisque. E eu acho que o Godoy é esse cara, que a gente tem que estimular o tempo inteiro. A gente tem que mostrar para o Godoy que ele chega para ser uma peça desequilibrante. A gente tem que mostrar para o Godoy que o Atlético precisa dele mesmo antes dele estrear. Não é à toa que eu considero o melhor reforço do Atlético. Porque consegue juntar individualidade, coletividade. Porque consegue ser influente em várias fases do jogo. E porque consegue ser decisivo no momento mais importante da partida. Como foi, por exemplo, o Sodelecht Dance pelo estudiante. Sendo completamente decisivo no último momento de um campeonato. E ajudando estudiantes a ganhar um título. Então, assim, o Gamar vai ser muito importante. O Maestrani vai ser muito importante. O Filipinho vai ser muito importante. Mas eu acho que a importância do Léo Godoy, ela vai se provar. Talvez não seja no primeiro momento. Mas ela vai se provar mais importante do que todos os outros. Exatamente por esse... Esse trânsito que o Godoy tem. Em ser influente na parte coletiva. Ser influente na parte individual. Ser importante nesse corpo harmônico. Que tem que fazer acontecer desde saída de bola até chegar ao centroavante. Isso é importante também quando ele pega uma bola. Vai para a individualidade. Faz uma jogada na cima da média. E dá uma assistência. Faz uma jogada na cima da média. E faz um gol. Eu estou muito ansioso para ver como o Godoy vai fazer essas jogadas individuais. De arranque. De drible. De entrada na área. De aparição no último terço para atacar profundidade. De carregar bola. De conduzir bola. Estou muito ansioso para isso tudo. Mas estou ansioso também para as interações. Zabelli. Cristian. Fernandinho. O próprio Mastriani. Junto com o Godoy. Porque acho que o Godoy vai poder potencializar o jogo desses caras todos. Então assim. A gente começa a ter. Para mim. Não só o melhor reforço do Atlético. Mas um dos melhores reforços do futebol brasileiro. Acho que o Atlético ganha. E acho que em cada jogadorzinho que vai estar em campo dividindo o gramado com o Godoy. Também vai ganhar. Individualmente. E coletivamente. Valeu pessoal. Tamo junto. É nóis.